Eu não sei se o Elton está aí, mas se ele tiver, ele vai poder, de certa forma, me ajudar na minha formulação do pensamento de que o judô é um exemplo disso, o karatê e outras artes marciais que vão para a Europa, para o Novo Mundo. Depois que se teve as Olimpíadas, com as regras das Olimpíadas, o Japão não é mais o grande campeão de judô. E aí a gente vai ver o exemplo de que, no Brasil, hoje em dia, quem é que vai dar aula de judô ou de karatê ou de aikido ou de outras? São os brasileiros. Então, por que a gente vai esperar de que a nossa arte seja diferente? Hoje em dia, você vai em São Paulo, quem é que está preparando o sushi? Não é um chefe japonês, é um chefe brasileiro. Então, assim, eu acho que tem coisas que seria interessante a gente olhar como foram as transformações nas outras áreas, nas outras artes. E aí a gente pode imaginar como será o futuro da capoeira. Porque é inevitável. A gente vai lá, ensina os outros e os outros vão aprender e vão querer ensinar. Mas pior do que isso, ou melhor do que isso, eu não tenho uma palavra certa, é de que eles também vão colocar um pouco da sua cultura para fazer mais entendível para os seus próprios. E aí a gente vai ver, e eu acho que um exemplo da capoeira a gente vai ver é o seguinte, cada mestre de capoeira do passado colocou um pouco da sua identidade na capoeira. E aí a gente vai ver essa diversidade da capoeira. Sendo que a gente pode olhar para isso de uma forma negativa ou podemos olhar de uma forma positiva. Vai depender de como é que você está sendo afetado ou não. Então, isso é uma discussão que talvez seja para um outro capoeira. O judô, você tem o judô tradicional e tem o judô esporte. O judô transformado para atender as demandas do esporte internacional. O Japão se modernizou muito rápido. Eu dou aula sobre o Japão agora na faculdade. Então, isso facilitou que o ocidente incorporasse. Mas, para incorporar, teve que ser alterado. Então, existe o judô cultural tradicional e existe o judô esportivo. Existe o karatê tradicional e o karatê esportivo. Existe o jiu-jitsu tradicional e o jiu-jitsu esportivo. Possivelmente, vai ocorrer isso com a capoeira. Agora, a palavra que você pode utilizar é apropriação. O estrangeiro vai se apropriar da capoeira. Inclusive, os americanos, você sabe disso, muitas vezes tratam a capoeira como africana, não como brasileira. Você já viu isso escrito. Já deu aula lá. Você sabe disso. Os intelectuais norte-americanos tinham resistência em assumir a capoeira como uma arte brasileira. Era uma arte africana no Brasil. Entendeu? Então, isso de chamar a capoeira de arte africana facilita o quê? A apropriação dela. Como se fosse uma terra de ninguém. Então, a apropriação é inevitável quando ela se expande. Não adianta que vai ter um campeonato de capoeira na Olimpíada de 2090 e vai ganhar um japonês. Você vai ver. Entendeu? Afinal, com o brasileiro. O brasileiro vai ganhar uma idade de prata e o alemão vai ganhar uma idade de ouro de capoeira. Então, isso aí é inevitável que aconteça. Eu quero a capoeira e o esporte olímpico. Professor, eu posso dar uma contribuição nesse pensar aí? Eu acredito, eu acho, não acredito que os outros se apropriam quando a gente não cuida. E não há problema. Eu não vejo problema na apropriação. Como um processo cultural que vai acontecer naturalmente. Mas as pessoas vão se apropriar porque nós não estamos cuidando ou dando o devido valor que a capoeira tem para nós. A gente está relegando esse valor. Está comprando produtos enlatados. A capoeira é grumetizada essa. E não dando valor. E não cuidando realmente do que é nosso. Então, aí, os que chegam vão se apropriar. A gente não consegue... Por exemplo, nós temos aqui no debate 15 pessoas. Não sei se temos 15. Um debate com intelectuais e com poucas pessoas assistindo. O que isso nos leva a acreditar que nós não estamos nos apropriando? Nós estamos relegando. Nós queremos só jogar a perna. E uma outra consideração que eu gostaria de fazer é que a religião é cultural. É um processo cultural também. Tem os seus... O que me parece que, às vezes, pelas falas, estávamos diferenciando religião de cultura. Não, a religião é um processo cultural. Ela se adapta, ela se ajusta aos locais e ela sofre influência dos locais. Bom, era só essa contribuição. E o papo está entre vocês aí, que a gente está aprendendo muito. Só queria poder participar dessa maneira. Muito obrigado. Estou ouvindo aqui. Professor. Boa noite a todos. O Ezequiel quer fazer uma pergunta aí, fazendo favor. Olha, Ezequiel. Pronto. Aqui é o Márcio Tucano, de Salvador, Bahia. O blog Estrangulamento Ezequiel. Faixa Preta em Jiu-Jitsu. Também sou formado em capoeira aqui pela Unicap, pelo Mestre Zabe. E agradecer aí ao meu amigo Elton, que está com tão dileta as pessoas. Eu sou da década de 80, né? E capoeira aqui em Salvador, como talvez no resto do Brasil, a gente encontra nas esquinas. A gente brinca de capoeira. E brincar, pessoal, não é de uma forma jocosa, nem de uma forma pequena. Brincar, o que eu quero dizer é que em toda esquina, principalmente nós que fomos crianças na década de 80, 90, em todas as esquinas, nós estávamos jogando capoeira, sem necessariamente precisar estar dentro de uma academia, de uma escola de capoeira. Para quem conhece Salvador, eu sou aqui do Bonfim, da Cidade Baixa, e falar, como o último mestre falou aí, mestre Edson, que a capoeira é um bem difuso, né? Ele é de todos e não é de ninguém. Aqui no Brasil, ou aqui na Bahia, a capoeira é patrimônio, mas fatalmente, o que o mestre estava falando sobre um alemão ganhar uma Olimpíada de capoeira, se ela estiver na Olimpíada, ou até um campeonato amanhã, vai acontecer porque os gringos estão jogando capoeira. A gente abre a internet, a gente vê os caras tocando, tocando, cantando e jogando. E muitas vezes, infelizmente, mais arrumado. Desculpe a galera da Regional, hoje eu só voltaria para a Capoeira, para uma Angola tradicional, desculpe o pessoal da Regional, porque aqui eu não deixo meu filho entrar em uma roda hoje, porque se entrar em uma roda de Regional, vai tomar um martelo por nada, vai tomar um galopante por nada. Então, eu acredito que os gringos estejam, sim, infelizmente, tratando a capoeira com mais zelo do que nós, os detentores dela. Obrigado. Eu acho que é o seguinte, eu queria responder a afirmativa do Edson, concordar com o Edson, mas dar um exemplo aí interessante. um dos símbolos culturais mais zelosos dos Estados Unidos é o rock. É uma das marcas americanas, desde os anos 1950, entendeu? Então, você tem o rock dos Estados Unidos, é a marca da presença dos Estados Unidos. mesmo com todo o cuidado, com todo o empenho, com todo o investimento que a sociedade americana dá para o rock, rock and roll, isso não impediu que houvesse a criação de um rock brasileiro. Entendeu? Então, se criou um rock brasileiro. É diferente. Se tentou até criar, nos anos 70, um rock rural no Brasil. Mas se criou um rock que não é exatamente igual o rock norte-americano. Entendeu? Eu acho que a difusão da capoeira, se a difusão realmente, nessa escala, arrisca realmente ter essa apropriação. Se isso é bom, se isso é ruim, depende de cada um. Eu não vou dar nem sequer a minha opinião para não achar que a minha opinião está formada, que eu já sei. Não, não sei. A apropriação, para mim, é uma coisa que pode ter dois significados. Pode ser ambíguo. Pode ser bom de um lado, pode ser ruim do outro. Não sei. Mas a apropriação, quando você tem essa difusão que a capoeira tem, a apropriação é inevitável. Como o futebol, que era inglês, e o Brasil se apropriou do futebol, deu para o futebol uma ginga, deu para o futebol, deu para o futebol uma maleabilidade que o futebol europeu não tinha. É um pouco da gestualidade que o mestre falou na Bahia. Existe uma gestualidade baiana. Ele precisa estar na academia para ter essa gestualidade. Faz parte de uma cultura, de uma identidade. Então, o futebol brasileiro mudou o futebol mundial e é o único futebol, pelo menos até agora, pentacampeão do mundo. Eu vou me atrever de novo e peço desculpas aqui. Primeiro, eu vou me identificar. Vocês estão me tratando como o Edson. De repente, fica mais fácil dizer que eu sou o Dunga. Eu acho que isso pode facilitar um pouco. Então, eu sou... A gente tem aqui o programa Na Identidade do Capoeira, que, inclusive, o professor já foi entrevistado, eu e o Fly. Mas era só para... Abra a câmera, abra a câmera. Ah, não ouvi. Abra a câmera para ver quem é o Edson Coelho. Eu estou para o mestre Dunga. Eu tinha até reconhecido sua voz porque eu tinha assistido o seu episódio com o mestre Moraes. Quem não assistiu esse episódio com o mestre Moraes? Então, eu tinha reconhecido sua voz, mas... É que eu estou jantando. Era um dia que vocês vissem eu comendo para não ficar chato. Mas, assim, eu só vou fechar porque eu justamente estou em um restaurante aqui, né? E... Duas coisas eu quero pontuar, assim. Eu não vejo essa apropriação nesse estilo ela ser maléfica, né? E aí, a gente pode fazer um contraponto com os puristas, né? Eu acho que o mestre Cobrinha tocou nesse ponto, né? A gente tem que aceitar esse processo cultural. A capoeira é assim, né? Nos livros do Elton, ele fala que a... que ela pode ter chegado através do Savate, ela pode ter chegado através, sei lá, de alguma manifestação da África também, não há problema. E ela vai se transformando. Isso é do processo. Se ela for para os Estados Unidos, ela vai beber a água dos Estados Unidos. Se ela for para o Japão, ela vai beber a água do Japão. E ela vai ter que se transformar para ser aceita culturalmente no país. Não sei se é bem por aí, né? Mas isso é um processo natural. Uma outra coisa só que eu queria ressaltar é que normalmente quando eu vejo a violência nas rodas que o mestre comentou aí, que não deixa o filho, normalmente não é regional, né? Porque eu vejo três berimbals tocando. Então, só para fazer essa ressalva aqui, que provavelmente seja uma roda aí de rua, uma outra manifestação, e não a regional que o mestre Bimba deixou, né? Só para poder fazer para a ressalva. Estigo aqui ouvindo vocês. Professor Carlos Eugênio, tem a Bárbara? Gostaria de fazer uma pergunta também. Vamos lá, Bárbara. Desculpa, né, Bárbara, não. Bom, quero me apresentar para a galera que não me conhece. Sou o mestre latino. Estou aqui no Eco Santa Amaro, que é um espaço que a gente construiu aqui em Navegantes, que obviamente tem um pé em Santo Amaro, no Recôncavo. E queria primeiro saudar a todos e todas, pedir licença aos mais velhos, às mais velhas, e aos mais novos também. Agradecer ao camarada Teto por ter disponibilizado esse contato, né, para poder participar. Felizmente, eu não pude participar semana passada, porque casou com uma data nossa aqui. Mas eu queria fazer uma provocação. Participei há um tempo atrás de um encontro que o mestre Falcão organizou, que falava sobre a internacionalização da capoeira. E que eu acho que casa um pouco com esse processo que a gente está falando aqui, dessas mudanças e dessa adaptação ou apropriação que a capoeira ou a cultura vai fazer chegando nos diferentes lugares. E a provocação que eu fiz lá é a mesma que eu faço aqui ao professor ou a todos que estiverem interessados em responder e falar sobre isso. A capoeira já começa a sofrer esse processo quando ela sai do Recôncavo. Então, quando ela sai do Recôncavo indo para a Bahia, indo para Salvador, ela já começa a sofrer um processo indo ao Rio de Janeiro posteriormente e depois se espalhando para todo mundo. E a gente vê agora com a de vendo da internet um processo muito mais rápido. E aí também faço minhas palavras do professor Carlos que é bom ou ruim, isso a gente pode debater em um processo com muito mais tempo. mas ela vai sofrendo influências grandes e a ponto de se ver absurdos. Vou tratar assim e paro por aqui. Mas é isso, quero agradecer e entrei por esse perfil. Peço desculpa por não ter entrado antes também, mas diferente do mestre Dunga que está jantando, eu ainda estou num segundo trabalho que eu tenho para além da capoeira. Obrigado, boa noite a todos. Valeu. A difusão cultural é a mudança cultural. É exatamente isso que é a história. A história é a mudança da cultura. A antropologia, você vê a cultura meio que fotografada. O sistema cultural é a antropologia. O sistema social é a sociologia. Agora, a história é a dinâmica dos dois processos, o cultural e o social. E é isso que vai... É exatamente. Eu acho que isso aí é inevitável. Vai acontecer. E a gente vai o quê? Vai ficar furioso, vai... Não, a apropriação cultural existe, como a gente se apropriou da África também. Os africanos trouxeram aqui a sua visão de mundo, a sua cultura, nem material, porque eles não tinham nem como trazer material para cá, mas eles trouxeram a imagem da cultura para cá. E a gente se apropriou disso. O Brasil, em grande parte, é culturalmente africano. é um processo humano, é natural. A mudança da cultura é exatamente a história. A história é essa mudança. Agora, tem mudanças que eu posso considerar aceitáveis, outras que eu não posso considerar aceitáveis. Aí, é no sentido assim de em que medida eu posso exercer a minha opinião. sabe? Porque, na verdade, a cultura tem que ser aceita. Se eu, por exemplo, botar na internet uma roda onde as pessoas estão jogando capoeira e eu estou acompanhando a roda, tocando a roda com uma guitarra elétrica e não com um birimbau, o que vai acontecer? As pessoas não vão aceitar. que confusão é. Uma permissão, por favor? Uma permissão, mestre? Então, existe uma aceitação social do conhecimento e das mudanças históricas. As mudanças históricas são aquelas socialmente aceitáveis e, mesmo assim, são lentas, porque a mentalidade é a que menos muda. a tecnologia do mundo mudou. estamos no século XXI, mas muita gente tem mentalidade do século X. Usa um computador do século XXI para falar coisa do século XI. Entendeu? Quer dizer, a mentalidade está lá atrás. Uma permissão, mestre? Talvez seja até algo fantasioso de minha parte, mas aí eu até vi também esse vídeo que o colega falou de um pessoal no Japão realmente usando instrumentos deles locais. aí seria um papel de uma federação, federação internacional, um órgão regulador. É óbvio que é humanamente impossível esse órgão estar em todos os locais, mas em um vídeo desse de internet, esse órgão, se é que existe ou está nesse país, entrar em contato com esse grupo e dizer, não, peraí, não é permitido para a capoeira até então o uso desse instrumento, vamos manter essa tradição aqui, entendeu? Eu sei que é difícil uma palavra chamada aculturação, nesse caso, aculturar, esse A não é um A de 100 de tirar, é um A de absorver, então quando você acultura, você acaba absorvendo traços locais para uma cultura anterior, para uma cultura genuína, entendeu? quanto ao que o mestre Lunga falou da regional, eu vim da associação aqui, Associação de Capoeira Mestre Bimba, tive a honra de ver Mestre Vermelho 27 ainda vivo, frequentei a roda ali no Pelourinho com o Mestre Bamba e infelizmente, eu falo mais uma vez, peço desculpa, mas infelizmente aqui, pelo menos aqui em Salvador, espero que no resto do Brasil não, é tão humanamente impossível, parece uma, infelizmente, uma briga de gangues em que se você entrar no jogo, você não dialoga, você não consegue dialogar no jogo, você não consegue ficar cinco minutos jogando três minutos, que é assim, eu sempre aprendi que meia lua de compasso era contra golpes, você entra numa roda, aparece um ringue, você toma logo uma meia lua, e eu falo isso infelizmente com tristeza, e aqui tem um mestre, se não me engano, o Mestre Cobra Mansa, que eu sei que é baiano, e eu sei também que veio de uma escola muito importante aqui, e as coisas se desenvolvem na vida, cada um segue seu rumo, e hoje, é quem eu vejo hoje como, entre aspas, os guardiões da capoeira aqui, que é o GK, com o Mestre Moraes, é o grupo que hoje eu vejo como os guardiões, e o pessoal que flertou com ele, o pessoal que, oriundo, não digo que são alunos dele, nada disso, cada um tem a sua história, é mais o pessoal que veio dessa fonte, dessa fonte mais limpa, dessa fonte mais, mais purista, digamos assim, eu não gosto tanto de usar o termo purista, mas, particularmente, é a linha, é a escola que mais me agrada. Obrigado. Carlos, professor, o Mestre Cobra Mansa está com a mãozinha levantada, depois tem a Letícia, e também o Elton Silva, aí nós vamos seguir essa sequência de perguntas, pode ser? Olha, eu vou deixar a Letícia e o Elton falar, porque eu acho que eu já falei um bocado, eu estou aqui para ouvir e aprender, então, Elton, eu vou ouvir você, vou ouvir a Letícia, e depois, no finalzinho, eu dou um pouquinho de opinião, tá bom? Eu quero ouvir vocês também. Obrigado. Esse Mestre Cobrinha é um gentleman. Não, então, Eugênios, e todo mundo, não é? Não, a primeira coisa que eu queria falar sobre essa questão da cultura é que a grande antropóloga, Eunice Duran, ela ela tem um texto que chama A Dinâmica da Cultura e aí justamente ela fala sobre isso, que a cultura é sempre dinâmica e a gente pode usar o Robson, também, para dizer que ela está sendo sempre reinventada, né? Agora, Dantel, eu tive o privilégio de ter aula com a Eunice de teoria antropológica clássica. Bom, mas o que eu queria perguntar para você, Eugênio, é, sim, em relação ao arco musical, na América, não pensando no Brasil, mas pensando, por exemplo, na Ládia, não sei se tem, mas na, no Maní, lá em Cuba, é, queria perguntar se tem o arco musical, e até onde eu sei, em Cuba, pelo menos, o arco musical é um instrumento sagrado de comunicação com os eguns, com os mortos, era isso que eu queria perguntar. Bom, eu acho interessante isso, eu não conheço, eu conheço, eu não, não conheço o Maní, entendeu? A Ládia, eu vi o tambor, mas nunca vi birimbau na Ládia, na Ládia, entendeu? O Maní, o Bombosta de Cuba, são danças que desapareceram e que estão voltando agora. Entendi. Mas eu não conheço arco musical, não é que, não é que dizer que não, que não tenha, ou que eu discorde, eu acho interessantíssimo que tenha, mas é um pouco o limite do meu conhecimento. Queria saber se tem material sobre isso, porque os Angolos ocuparam a América toda, eles foram de, quando eu falo Angola, não é etnia, não. Angola quer dizer os embarcados em Luanda. Então, o termo Angola é multiétnico. desde o Alasca até a Terra do Fogo. Então, isso aí, se existe, é muito natural. O que tem que ter cuidado, às vezes, é se essa apropriação é recente. Sim. no tempo recente, nos últimos 50 anos, você vai ter uma troca cultural intensa. Então, tem que tomar cuidado quando você vê algumas coisas, pensa que tem uma certa antiguidade, você conhece muito bem a tradição inventada, o conceito de Eric Robesbaum, que cria uma tradição, cria uma história sobre ela, que ela é secular, é milenar, ela é antideluviana e, na verdade, aquilo foi construído muito mais recentemente. O que não tem que tenha valor, mas não tem aquele tempo todo que o discurso fala que tem, a tradição inventada. Então, a capoeira é, como você próprio falou, uma tradição inventada. Não é que a gente vai destruir a tradição, mas a gente tem que fazer como o Eric Robesbaum descobriu. Como é que se construiu essa tradição? Entendeu? Como é que se formou? É isso que é o processo histórico. Aí, o historiador é mais importante que o antropólogo, porque tem um conceito. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, de dar uma antiguidade para coisas que não são tão antigas assim. É isso que, às vezes, eu tenho receio, que, às vezes, não tem documento comprobatório daquilo e as pessoas falam. Entendeu? Entendi. Legal. Obrigada. Nada. Eu só quero dizer, professor que o senhor foi cirúrgico, tradição inventada, Robesbaum. Só parabéns. Só isso. Quem fala tradição inventada na capoeira é Letícia. Foi a primeira a 30 anos atrás quem desenvolve isso a ela. Não sou eu. O meu conhecimento, como de qualquer pessoa, é limitado. E se existe o Guimbau em Cuba, para mim, seria maravilhoso. Elton. Boa noite a todos. Boa noite, professor. O senhor chamou a atenção, e o Cobra Mansa também, sobre artes, tradição. Hoje eu tenho pé muito atrás com tudo que o pessoal chama de tradicional. O senhor citou o judô e citou o karatê. Provavelmente, deve estar falando do shotokan. o que acontece? A gente tem muitas influências que só há pouco tempo, acho que devido também ao advento da internet, a gente está podendo pesquisar com mais profundidade, conhecer outras pessoas, fazer isso que a gente está fazendo aqui, essa troca de ideias, de conhecimento. eu já pensei de maneiras com a mente um pouco mais fechada, hoje eu tenho a mente muito mais aberta e devido a essas experiências que eu tenho. Por que eu estou falando isso? A gente olha o judô, o senhor falou, tem o judô tradicional e o judô que foi modificado. Provavelmente, o senhor está falando do judô japonês, né? O judô japonês e tem o judô europeu. Eu até entendi o que o senhor quis dizer. Mas só para passar uma informação para o senhor, o próprio judô, ele já é um método bem moderno se comparar às suas raízes, às suas tradições japonesas, são várias escolas, essas histórias que todo mundo conhece. Mas o próprio judô, ele já tem uma influência muito grande do ocidente, principalmente de métodos europeus. Por exemplo, existe uma escala de técnicas de projeção dentro do judô que ela é chamada de gokyô. E ela é extremamente, extremamente parecida com as técnicas que você tinha ali no wrestling, que era o wrestling da moda, né? Eu chamo de wrestling da moda, era o la lut, né? Wrestling francês. Hoje a gente chama de luta greco-romana, esse modelo que está nas Olimpíadas. E parecido também com algumas técnicas ali da luta livre, que era chamado de cat-as-cat-quem. Se o senhor pegar as regras do judô tradicional, entre aspas, ele está todo baseado nas regras do la lut, né? É uma luta francesa. E quando a gente fala essas coisas na capoeira, né? Dessas influências que aconteceram lá atrás, o pessoal acha que, né? É uma coisa assim absurda, né? É uma heresia. Eu dou o exemplo também do shotokan, né? Se você pegar o shotokan, o cara tem o shotokan de Okinawa, a original, quando ele sai de Okinawa e chega no Japão, ele não tem chute circular. Na verdade, ele só tem um chute, né? Que é o frontal na altura do joelho. E da onde vieram esse monte de chute rodado, aquele monte de técnica, né? Plástica. Isso veio ali da influência com o método militar francês, né? Missão militar francês no Japão. Então, você tem uma influência ali, uma dobradinha, digamos assim, com esses métodos e dentro desses métodos tinha o savate. Isso acontece também, bem precocemente, né? No Brasil com a capoeira e com outros métodos. Posso dar um exemplo na capoeira do mestre Bimba, os movimentos que a gente chama de cintura desprezada, né? Ele é todo movimento desse wrestling francês que a gente tinha no Brasil, até os nomes cintura robusta, cintura desprezada, tem outra cintura lá também que eu não esqueci o nome, colar de força. Isso é tudo abrasileirado do francês, né? Esses nomes eram todos em franceses na época do Bimba e eles acabaram abrasileirando. Depois você consegue ver em algumas apresentações até da capoeira de Itangola, né? Você consegue ver alguns movimentos também que estão codificados, né? Dentro desses métodos de ginástica. Lembrando que quando a gente fala método de ginástica, a gente está falando num outro contexto, não a ginástica de hoje, né? A ginástica lá do final do século XIX, início do XX ali, que era algo muito mais amplo, muito mais dinâmico. Você tinha um monte de técnicas, né? De movimentos, de evoluções de guerra e tinha os conjuntos ali de luta, né? Isso aí está no mundo todo, influenciou o mundo todo do Brasil ao Japão. Então, hoje eu tenho muito cuidado, assim, para falar dessa coisa de tradição quando eu olho para dentro do próprio Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu japonês, né? Você vê aí, o pessoal fala que veio da Índia, teve mais de 5 mil anos, monge budista, aquela história toda. E quando, na verdade, o Jiu-Jitsu, ele tem muito pouco tempo, né? Você vê a primeira descrição que a gente tem ali de uma escola em 1500 e alguma coisa. Então, antes, ele estava ali ele estava inserido ali no contexto de campo de guerra, né? De campo de batalha. E logo depois, você tem uma paz construída ali pelo clã Tokugawa. Você tem ali quase 300 anos de paz dentro do Japão, aonde essas tradições de combate ali, elas vão se formar e se transformar realmente numa arte, né? Tanto é que eles criam aquele monte de movimento bonito, aquela coisa toda, né? Que a gente chama de kata, né? Movimentos pré-determinados. Você tem escolas, né? Várias escolas vão começando a surgir, diversas escolas, diversos mestres famosos. E já dentro desse contexto, né? Que o Japão fica, entre aspas, isolado do Ocidente, né? Que a gente ouve, né? Em toda a história do Jiu-Jitsu. Você tem cidades dentro do Japão ali fundadas por holandeses, né? Os holandeses, eles nunca deixaram o Japão realmente. Quem deixou o Japão foram os portugueses. Eles chegam ali em 1500 e alguma coisa, 1540, 41. Posteriormente, chegam os holandeses também. Mas os portugueses tiveram, né? Aquela cruzada, né? Em busca de divulgar o cristianismo. E houve aquela bagunça toda ali no Japão. O Japão vira de cabeça pra baixo. Os portugueses são expulsos ali em 1714, algo assim. Mas os holandeses permaneceram ali durante todo o tempo, né? Até a abertura novamente dos portos lá em 1853, 1854. Os holandeses estavam dentro do Japão. E você vê diversas missões europeias dentro do Japão com o intuito de ensinar esses métodos, né? Você tem os holandeses, você tem franceses, você tem... Era Prússia, os prussianos, né? Então, até onde a gente consegue medir essa influência, né? Eu costumo dizer, até hoje eu tô tentando medir a influência da capoeira dentro do Vale Tudo, né? Dentro da construção do que a gente chama de Vale Tudo. E cada dia, assim, eu vou me aprofundando mais, eu vou vendo mais coisas. Sobrou tanto material que dá pra fazer um outro trabalho com isso, né? Na verdade, a gente tava fazendo um outro trabalho baseado nesse material que sobrou, porque não tinha como colocar dentro da linha cronológica, ia ficar uma coisa muito extensa, tá bem? A gente ia falar de outras coisas que não tinham muito a ver. Mas a influência é muito forte, não só dentro do Vale Tudo, mas como dentro de outros sistemas de luta, né? Você pega o Gracie Jiu-Jitsu e você encontra ali um monte de, eu chamo de recursos, né? Que vêm da capoeira e outros métodos, como o Exército também, você tem isso documentado, né? Então, a influência do próprio Savate no Brasil é uma coisa, assim, tremenda. Eu nunca... Eu nunca vi, assim, algo... algo tão surpreendente, né? Podemos dizer assim, depois da influência da capoeira no Vale Tudo, você tem o Savate também que influenciou, o método francês basicamente influenciou tudo, né? Tudo. Desde o início ali da chegada da família real no Brasil, passando pela Guerra do Paraguai, você tinha um monte de militar francês ensinando as técnicas, né? Não só... A gente fala Savate, mas Savate ou... Só o show, né? Eram dois métodos franceses, né? Mais junto com o Resson, que era o LALUT, a luta grego-romana. Quer dizer, esses métodos tiveram um impacto, assim, profundo, gigantesco dentro do Brasil e a gente quase não vê isso, né? O pessoal tenta, de todas as formas, negar essa influência na capoeira e, cara, são coisas, assim, que são óbvias, são explícitas. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu não consigo mais olhar para nenhum estilo de luta, por mais que tenha essa... Muita coisa, a gente sabe que é tradição criada, né? E não vejo problema nenhum com isso, né? Eu estou falando uma visão minha, particular. Mas eu não consigo olhar mais para sistema nenhum, 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 como um sistema puro, um sistema tradicional, original. todos os sistemas que sobreviveram do século XIX, né? Passaram para o século XX, todo mundo sofreu essa influência, porque era uma influência global na época, né? Principalmente dessas missões francesas, né? Até tiveram outras missões também, né? Não foi só o método francês. Mas o método francês, ele foi muito atuante, foi uma coisa assim, você vê no meu Instagram, eu tenho... Eu tenho um vídeo do pessoal praticando o Savate, né? Salson, em 1880, alguma coisa ali, dentro do exército. E eles faziam de forma muito semelhante ao que o Karate faz, né? Aqueles movimentos que a gente chama de Katar. Lá eles chamam de quatro faces, né? Quatro faces. Eu não sei falar... Eu não sei o termo em francês. Mas quatro, só que é quatro direção, né? Eles fazem esse movimento em quatro direção. E você vê toda a movimentação deles ali. Depois eu achei um vídeo, cara, no Afeganistão de 1980, alguma coisa. Acho que 1982. Soldados russos praticando o mesmo movimento, né? Aquela mesma técnica, aquela mesma metodologia. que já não é nem praticado mais na França. A França já não tem mais isso. Se você pegar um kata do Kodokan, ele foi criado lá em 1880... acho que 1885. É um kata, só pelo nome dele já é interessante, né? O nome dele é Kata de Ginástica Nacional. Tem um nome em japonês, né? Eu não vou falar o nome japonês que ninguém vai entender. Mas, enfim, a tradição é Kata de Ginástica Nacional. E você vê um monte de movimento lá de soco, chute, aquela coisa toda, né? Mais uns outros movimentos lá bem estranhos. E você acha que aquilo ali é algo tradicional japonês. Mas não é. Eu já comprovei que aquilo ali é ginástica europeia. Então, pra você ver, né, cara, como essas tradições europeias, elas foram se fundir a sistemas locais, você tem isso no Muay Thai, cara, tu vai encontrar praticamente toda a luta que sobreviveu do século XIX pro XX, né? Eu sei que o pessoal fala, 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 fica revoltado. Porque eu entendo essa coisa de tradição. Já fui assim, né? Eu era fanático pelo judô. Eu tinha o judô como quase uma religião, né? E depois, fui me aprofundando, fui percebendo essas influências externas, né? Então, essa mesma... Como é que eu posso dizer? Essa mesma briga, entre aspas, que eu tenho com... com o pessoal da capoeira, né? Que acha que eu tô tentando de alguma forma diminuir, né? Ou tirar o brilho ou o trabalho de um sistematizador ou outro ou de uma região. E não é isso, porque eu tenho isso com todo mundo, cara. O Muay Thai, eu tomei porrada pra caramba do pessoal lá depois que eu falei que o Nélio Nájira nunca foi pra Tailândia, né? O pessoal falava, não, ele foi pra Tailândia, estudou dois anos. O cara nunca foi pra Tailândia, né? Ele criou... O nosso boxe tailandês aqui, ele é baseado na capoeira, no taekwondo e no boxe, né? Então, eu aprendo de todo lado. O judô é a mesma coisa, o jiu-jitsu com o Hélio Grace lá, quando eu mostrei ele subindo morro pra aprender capoeira, o pessoal também ficou revoltado, né? Porque ele não podia aprender nada. O Hélio Grace, ele criava só, ele era o criador, ele não podia aprender, né? Tanto é que ele aprendeu olhando, ninguém ensinou pra ele. Então, tem muito mitologia. E eu vejo muito isso dentro da capoeira, mas, pra encerrar, hoje eu tenho o pé atrás, cara, com tudo que o pessoal vem falar, tradicional, é tradição, porque se sobreviveu do século XIX pro XX, cara, mas teve muita influência europeia, mas muita influência, não tem como, né? Ainda mais nessa parte de sistematização. O livro que a gente fez ali no Muito Antes do EMA e não foi nem o nosso objetivo, né? Nosso objetivo foi contar a história da criação do Vale Tudo. A gente só arranhou a superfície, né? Tem muita coisa ainda pra se levantar, eu acho que foi o pontapé que a gente deu, assim, pra outras pessoas que vão vir futuramente pra contribuir. Sei que muita gente não gosta, mas depois que as pessoas começam a ler, e principalmente leem os três livros, né? Que estão conectados e entendem a mensagem que a gente quis passar, que não é uma mensagem ideológica, mas é uma mensagem histórica e muito mais técnica, né? Eu sou lutador, né? Eu fui lutador e professor durante muito tempo. Eu sou faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, fui instrutor de karatê também, trabalhei com sambô, cheguei até a trabalhar com a confederação, fui vice-presidente da confederação de sambô, treinei até savate pra poder entender um pouco os movimentos. Quer dizer, fiz de tudo um pouco ali a nível de pesquisa, então, de luta eu sei o que eu tô falando. E essa parte, digamos assim, teórica, né, foi o complemento que a gente teve pra tentar explicar. Yoda, sai daqui, sai daqui. Meu cachorro chegou, é que eu vou ter que parar. Mas, então, é isso aí, gente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar a todo mundo aí por esse alto nível de conversa. Tá bacana pra caramba. E falar que o México Abramante, ele não é baiano, tá? Ele é carioca. Só pra deixar registrado aqui. Um abraço. Pô, rapaz, você me caguetou aí, foi? Se ferrou. Deu mal. Mas tem que falar com essa agora. Poxa. Não. O Sinésio... O Sinésio é carioca. O Cobra Mansa é baiano. O Cobra Mansa é carioca. Pô, rapaz. Pô, S. Agora tem que falar com S. Acabou a mitologia. Olha, Elton, veja bem. Vamos voltar. É muito importante ouvir essas informações. A gente fala e ouve. Eu vou dar só uma contribuição. Não vou contestar em nada. Até porque eu não conheço, eu estou aprendendo. 1896, você tem a primeira Olimpíada do mundo moderno. Entendeu? Então, você tem, na Grécia, uma recriação da Olimpíada que, na Grécia Antiga, era quase um ritual religioso. Misturava religião com esporte. Então, você tem a primeira Olimpíada, em 1896. Era um evento que nasceu estritamente ocidental. na época era muito forte o racismo científico, o preconceito contra as culturas não europeias, o imperialismo estava muito forte. Então, parecia que os povos da Europa eram donos do mundo. Então, havia uma carga, mas a Olimpíada nasce como um evento exclusivamente europeu. O que vai acontecer com isso? Países que se modernizaram muito rapidamente, quer dizer, se europeizaram, como o Japão, que ficou mais europeu que o Brasil, eles vão buscar também ter acesso à Olimpíada, serem reconhecidos nas Olimpíadas. Então, as Olimpíadas, quando se expandem pelo mundo, já no século XX, elas vão ser obrigadas a agregar práticas que não são propriamente práticas da Europa. E elas vão perder esse caráter. Mas, para ser esporte olímpico, você sabe, tem que cumprir regras. foram estabelecidas regras estritas, inclusive de campeonatos, campeonatos regionais, estaduais, nacionais e até mundiais, para até uma modalidade esportiva possa ser incluída na Olimpíada. os japoneses conseguiram no processo de modernização. Eles buscam serem aceitos. Já que eles não são europeus, a carga de preconceito contra eles é muito grande. Então, eles fazem um esforço enorme para produzir variações das suas artes marciais para caberem nas regras da Olimpíada. das Olimpíadas. Entendeu, Elton? Me desculpe, eu gostaria de fazer uma, não uma interferência, mas uma contribuição, inclusive com o Elton. A gente tem várias discordâncias e várias confluências. E, Elton, eu gostaria de trazer uma questão que tem me matutado aqui na minha cabeça é porque é o seguinte, no Egito já existia algumas formas de lutas que eram muito semelhantes a essa luta francesa, não a luta francesa, mas essa luta livre, essa questão do agarramento. e aí a gente vai saber que a Grécia, principalmente, ela vai ter um contato muito íntimo com o Egito, né? Inclusive, eu que discuto a questão da filosofia africana, a gente vai dizer que os filósofos africanos vão beber na fonte do Egito, né? Isso aí é inegável. E aí eu gostaria de pensar também como é que essas contribuições ou essas confluências vão influenciar mais tarde nessas outras formas que vão surgir na Europa. E uma outra coisa que é importante a gente lembrar é a presença africana na Europa durante 800 anos. Seria esses 800 anos também influenciado na forma de de pensar e de lutar no continente europeu? Porque a gente vai ver que tanto a França como Portugal como a Itália ela vai estar sob o domínio dos mouros, né? E os mouros já tinham de uma certa forma muito tempo antes dominado o continente europeu, né? Com a questão do da religião e aí eles vão ocupar toda essa península, né? Ibérica e depois vão subindo, né? Conquistando uma parte do que a gente vai chamar de Europa porque a Europa não existia, né? A Europa ela vai ser construída. E aí eu fico pensando qual seria essa contribuição, né? ali daquela parte do norte da África que também já tinha algumas formas de lutas para que mais tarde também transformasse as formas de luta que já existiam na Europa? Seria também esse método francês tivesse uma influência anterior de alguma forma e práticas africanas ou não né? Então eu acho que isso seria uma coisa para a gente também pensar e estudar. A outra coisa que eu tenho ouvido falar aí e como eu estou trabalhando agora né? Eu estou indo para o Japão agora, né? Segunda-feira e eu estou fazendo um trabalho lá que se chama Confruência Afro-Asiática é um trabalho que eu comecei no ano passado e agora estou retornando e aí o que eu tenho visto é que o Japão ele não se modernizou ele foi forçado a se modernizar após a Segunda Guerra então quer dizer houve um como se diria um mandamento né? principalmente dos Estados Unidos para que o o o o se modernizasse então assim não é que os japoneses queriam se modernizar eles foram obrigado né? E isso é importante a gente entender de que um povo ele pode se modernizar como o caso de Ojean colocou a cultura ela pode ser transformada lentamente mas a outra coisa ela é ser forçada a se modernizar então é é uma coisa que eu gostaria que a gente pensasse né? de uma certa forma porque ainda no Japão no dia de hoje existe pessoas que eu colocaria dentro do movimento extremista que não aceita certas transformações que aconteceram com o Japão né? e que eles acreditam que isso foi totalmente negativo ou seja essa confluência eucêntrica no Japão ela não trouxe benefício para o Japão em si né? e eu tô falando de Japão pra resumir porque como eu tive em outros lugares né? durante essa minha trajetória né? eu tive na Tailândia eu tive em Hong Kong e a gente vai ver o mesmo sentimento com relação a algumas comunidades tradicionais é essa questão da Europa forçar os outros povos a se submeter a essa modernização eurocêntrica e eu acho que isso é uma coisa muito pouco discutida e que a gente deveria de uma certa forma ser um mais Mestre os nossos índios não foram forçados também a se modernizar? E os africanos também e por aí vai eu acho que a gente tem que entender melhor como foi essa questão do eurocentrismo né? dentro de todos os outros países eu estou agora estudando principalmente a influência cristã né? desde a bula papal né? em que dava o direito a as pessoas né? principalmente Portugal de dominar os outros povos né? como se fossem escravos e eles tinham esse direito de qualquer pessoa que não fosse cristã teria que submeter as suas leis e as suas ordens e principalmente ser seus escravos então assim qual é a influência que essas pessoas forçaram as outras pessoas a se modificar então tudo isso a gente seria bom a gente pensar e discutir isso no próximo papoeira viu gente? que já vai dar nove horas aqui tem muita coisa eu acho que esse assunto é muito gostoso eu me interesso muito e tem muita coisa para a gente conversar e aprender eu tenho mais pergunta do que resposta viu gente? eu também ô mestre é só para deixar claro tá? eu acho que tudo em certo momento é uma construção coletiva né? você tem uma tradição de manuais europeus isso está disponível na internet para qualquer um ver a partir de mil e trezentos alguma coisa esses manuais passam ali pelo período medieval entram no renascentismo é uma grande coleção que você consegue estudar ali essas técnicas de luta luta armada também e você encontra até africanos nesses manuais acho que eu já até mostrei alguma coisa para o senhor então aquele mesmo aquele mesmo papo que a gente fala né? que é o aprendizado o encontro de culturas né? é uma faca é uma é uma via de mão dupla né? você exerce influência e você também sofre influência isso aconteceu o tempo todo com com a capoeira no Brasil sobre o Japão o Japão ele na verdade ele foi obrigado a se modernizar porque ele sofreu aquela abertura dos portos ele se moderniza no sentido de ficar militarmente preparado né? porque o Japão era totalmente ali trabalhava no sistema de guerra feudal né? os ingleses os franceses americanos chegaram lá com um monte de tecnologia muito superior então por isso que eles acabaram se modernizando e isso acontece de certa forma com toda toda civilização que encontra uma civilização digamos com a tecnologia né? com o conhecimento superior você vê os índios aqui levavam quatro dias para derrubar uma árvore aí chegou o europeu com o machado o cara faz isso em duas horas então isso é um caminho normal assim para toda sociedade e foi uma outra coisa que o senhor falou também deixa eu anotar aqui mas é por aí eu acho que dá para a gente anotar acho que vai estar gravado né? a gente anotar essas questões e a gente fazer um outro papo e a gente está muito legal deixa eu falar uma coisa rapidinho aí eu sou professor de Ásia então estou estudando exatamente o Japão agora já tem 20 anos porque eu sou professor de Ásia na Bahia o Japão teve uma modernização diferente da dos outros países a elite japonesa optou por uma modernização acelerada é a chamada revolução Meiji o que aconteceu a elite japonesa olhou para a China e viu que a China tinha era um desastre a modernização chinesa foi um desastre para o povo chinês que transformou a China num retalho na mão dos impérios europeus então o Japão para se antecipar ao imperialismo o Japão passa a se modernizar por conta própria com o controle da elite japonesa para evitar que o país caísse nas mãos dos europeus como aconteceu com a China é a chamada revolução Meiji o imperador que era uma figura decorativa derruba o Shogun que era o líder militar e pela primeira vez depois de séculos assume o poder é o Meiji Revolução Meiji então o Japão se modernizou para evitar que o país fosse modernizado pela imposição de potências imperialistas como Estados Unidos e Inglaterra e mantém essa modernização sob o controle dos próprios japoneses inclusive entregando fábricas na mão da elite rural japonesa que teve que passar de um dia para a noite de elite feudal a elite industrial sem passar pelo mercantilismo assim papum daí que você vê a criação da Mitsubishi da Nakajima que são famílias tradicionais japonesas rurais que viram empreendimentos fabris entendeu o último samurai já é a sequela desse desenvolvimento e como sempre tem o ocidental como protagonista que na verdade é o Tom Cruise mas o que acontece o Japão se modernizou para evitar que fosse modernizado e perdesse a sua soberania que a China perdeu até a revolução a revolução de 49 e depois você vai ter a China se modernizando depois da revolução já no século já no final do século 20 mas também com controle para não permitir a internacionalização da economia chinesa cabeira carreira luba parada uma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto